A filha de velha Vamos lá? Vamos cantar pra minha casa, hein? Vamos cantar pra três, no três Um, dois, três Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Ajo que houver, a que preço for Eu e minha casa serviremos ao Senhor Tá fraco? Vamos cantar pra minha casa, vem cantar Eu acho que estou querendo café de novo É, faz o primeiro, vem cantar, depois vem o café É, então vamos lá No três, no três Um, dois, três Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Ajo que houver, a que preço for Eu e minha casa serviremos ao Senhor Ajo que houver, a que preço for Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Saúde na Bíblia, tem uma parte que fala assim Orra teu pai e a tua mãe Para que se prolongações, para Salve que durante a semana Para que se prolongue os seus dias Para que se prolongue os seus dias E para que se prolongue os seus dias na terra do Senhor teu Deus te dá é lá nos 10 o que? da mesma olha a mensagem eu sei disso e olha, você sabia que minha cestada tem um filho que ele não obedece o papai isso, é daqui a dizer ele vai ser feliz ou infeliz ah, eu não sei se eu sou mas eu vou convidar todos os que eu tenho e o papai das cestas de cadeia com um cheiro básico, será? será ou não? olha ou não? o que é o bebê? sim eu e o meu amiguinho Paulo nós vamos aqui fazendo o nosso filminho do filho próprio mas porque ele dá o filminho nós vamos voltar olha, tem uma coisa que é muito importante tem que obedecer o papai tem que obedecer o papai eu não entendi tem que obedecer? o hospital não entendi ou não? é o que ele dá? no ac wrench eu não entendi Eu posso? Você não é? Eu posso? Ei, 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 Eduardo, você não apetece o papai e a mamãe? Sim, sim, sim. Ô, Gustavo, você apetece o papai e a mamãe? Sim ou não? Não. Ô, que medo. Ô, Jonathan, você apetece o papai e a mamãe? Sim. E você, o Luís também, que pega o fundinho? Sim. Olha o chão de vinhos. Olha o chão de vinhos. É o chão de vinhos. É o chão de vinhos. Você não me desce o seu papai e o seu mamãe? Isso. Então nós vamos até assistir o filminho do filho pró. Ótimo. Depois, né, Claudio? Quando terminar, a gente volta que a gente vai fazer algumas perguntinhas, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, criança. Tchau. Olha, mas a gente... Volta. Tchau. Tchau.